Olá, hoje vamos mostrar a importância da guarda compartilhada para os filhos e como o processo pode ser feito, ainda que não seja de forma amigável. Você sabia que o exame psicotécnico só pode ser exigido num concurso público se estiver previsto no edital ou na lei que criou o cargo? Conheça a nova resolução do CNJ que facilita a emissão da certidão de óbito. E mais os detalhes que você precisa conhecer na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a Revista Eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Depois da separação conjugal é preciso decidir com quem os filhos vão ficar. E a guarda compartilhada já é considerada uma evolução indispensável para o direito brasileiro. Isso porque o bem-estar dos filhos prevalece sobre a vontade dos pais. Saiba agora como esse processo pode ser feito, ainda que não seja de forma amigável. Chegou num ponto onde o casamento não acontecia mais, não era uma coisa que estava sendo legal. Eu não estava me sentindo bem, ele não estava se sentindo bem, estávamos com vários tipos de problemas. Foi conjunto, mas acho que a Renata foi a que tinha a mais certeza de ter o fim do relacionamento. Depois de 13 anos, o casamento de Renata e Rodrigo acabou. Mas a união deles com os filhos Felipe e Eduarda, não. O segredo, a fórmula encontrada pelos dois para não prejudicar os frutos do casamento? A guarda compartilhada. A decisão foi consensual, sem burocracia. Eles estabeleceram as regras e chegaram a este documento. O advogado acompanhou, leu, releu, disse que estava tudo ok, que era que se as duas partes estivessem de acordo, era só assinar e autenticar em cartório. Rodrigo e Renata decidiram que o período de férias das crianças será dividido igualmente entre eles. O mesmo vale para feriados e finais de semana. Ah, lembrando que o encontro na casa do outro não tem cara feia e nem brigas. Por que que eu tenho que ficar 15 dias seguidos, ver as crianças crescerem, pegar o dia a dia das crianças, o desenvolvimento, as descobertas, e ele não? Se fizessem isso comigo, eu não ia gostar. Então eu não achei justo com ele. É a minha responsabilidade como pai. Não é só o que as pessoas acham, ah, não, o pai vê só final de semana. Não, ele foi feito por mim e por ela. Então vamos dividir isso, vamos conviver juntos para que os dois tenham a mesma responsabilidade sempre. Na época, esse tipo de atitude em optar pela guarda compartilhada e de forma amigável representava apenas 6% dos casos de separação no Brasil. 85% das mães tinham a guarda das crianças. Mas com a mudança da lei no primeiro semestre de 2015, a guarda compartilhada dos filhos de pais que se separam passou a ser regra geral no Brasil. Isso significa que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, entre pai e mãe. Mas vem cá, isso é bem mais fácil de se resolver em uma separação amigável. Mas como decidir e dividir, por exemplo, a educação, a questão de viagens e até de convívio, por exemplo, quando ou o pai ou a mãe não concorda com a guarda compartilhada? Que difícil. Neste caso, o pai ou a mãe deve ir até a vara de família e fazer o pedido de guarda compartilhada ao juiz por meio de uma ação. Quem não tiver condições de pagar um advogado pode procurar a defensoria pública. Durante a análise, o juiz leva em consideração os aspectos de cada caso para decidir a forma mais adequada de guarda. Pensão alimentícia, os gastos com escola, saúde, são deveres dos dois, mas na proporção de cada um. Ou seja, quem pode mais, paga mais, independentemente de quem tem a guarda ou se ela é compartilhada. A residência da criança é fixada e o pai ou a mãe que não tem a custódia física terá o direito de convivência. Infelizmente, o que a teoria fala, às vezes na prática não funciona. Então o que nós estamos vendo? Que pais que não conseguem o mínimo de diálogo entre os filhos, para assuntos dos filhos, o juiz tem que colocar um psicossocial no meio de uma equipe multidisciplinar para que seja visto o que é melhor para a criança. Se é melhor ficar com o pai, se é melhor ficar com a mãe. São os assistentes sociais os responsáveis por fazer esse acompanhamento com os pais e os filhos. Precisa entender como estão os vínculos familiares, se esses pais são pais protetivos, quais as competências, e a partir daí se pensar um pouco mais qual o impacto disso na vida dessa criança. O caso vira conflito judicial quando o pai ou a mãe não concorda com a guarda compartilhada. Nas varas de família, primeiro, é feita uma sessão de mediação. Na presença de um mediador, os advogados do pai e da mãe ficam frente a frente e tentam resolver a situação de forma amigável. Se não houver acordo, o caso vai para o juiz. Lembrando que a guarda compartilhada só não vai ser aplicada quando a mãe ou o pai abrir mão do direito, ou se o juiz entender que um deles não tem condições de manter a tutela da criança. Eu espero que os juízes tenham a sensibilidade de optar sempre pela guarda compartilhada. Guarda compartilhada quer dizer compartilhar o cotidiano dos filhos. Levar na escola, buscar na escola, não necessariamente compartilhar do mesmo período. As crianças podem ter uma casa ou duas casas. Há pessoas que dizem que é ruim ter duas casas. Eu nem acho que é ruim ter duas casas. As crianças se adaptam a esta rotina. O importante é que elas convivam com ambos os pais. Pais como Rogério recorrem à justiça em busca dessa convivência barrada pela ex-mulher. Depois das inúmeras brigas e dos dois anos que ficou sem ver o filho, Rogério conseguiu na justiça o direito de ficar com a criança às terças e quintas alternadas e em alguns finais de semana. Agora ele tenta a guarda compartilhada. Eu não quis pedir uma guarda compartilhada no início, porque eu tinha medo de pedir muito e não ganhar quase nada. Porque já estava sendo difícil eu conseguir um mínimo de convívio. Então deixei do jeito que estava, fui manso, mais calmo. E agora que surgiu essa nova lei, eu já estava com esse pensamento sim, já estava até conversando com o meu advogado e surgiu essa lei. Então acho que chegou a hora, finalmente, a gente como pai agora tem uma base para ir um pouquinho mais de chance contra uma mãe que não quer deixar o pai ver o filho. Nesse momento a gente tem que priorizar o direito da criança. Aquilo que realmente vai ser mais conveniente a ela, não a gente. Agora é claro, a gente precisa também equalizar o estresse de cada um para que isso não recaia também sobre a criança. Então a gente vai procurar dentro do possível aquilo que é o mais adequado para aquela criança. E é assim que os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm avaliado na maioria dos casos que chegam à corte. Em decisão recente, os ministros do STJ pontuaram que a intransigência do pai e da mãe dificulta o objetivo da guarda compartilhada, que é o bem-estar da criança. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O sonho de se tornar servidor público e ter uma carreira estável exige dedicação e renúncia. Mas para chegar à nomeação do cargo escolhido, às vezes é necessário ser aprovado também no teste psicotécnico. Entenda como e quando esses exames podem ser exigidos e se a reprovação nesse estágio pode eliminar o candidato. Saiba agora o que é direito meu, direito seu. Estudar para um concurso público não é tarefa fácil, mas com persistência se atinge o resultado. O problema é que nem sempre passar nas provas objetivas significa que o trabalho acabou. O Ricardo, por exemplo, não passou no último estágio, o psicotécnico. Ricardo, como é que você se sente com esse resultado? Adiar um sonho, né? Foi uma grande decepção. No momento que a gente não vê o nosso nome no diário oficial, uma tristeza muito grande. Tão grande que ele nem quis saber o porquê da reprovação. Concluiu que se insistisse na ideia, teria que viajar várias vezes de Brasília, onde mora, para São Paulo, onde o concurso foi realizado em 2013. E como na vida de concurseiro geralmente não há muito tempo, nem dinheiro de sobra, Ricardo resolveu tocar a vida para frente. Estudou ainda mais. De lá para cá, passou em outros três concursos. Em um deles, já está na fase de entrega dos exames admissionais. Apesar das conquistas, até hoje tem que lidar com a frustração de não ter passado no psicotécnico há dois anos. Eu levo um pouquinho da brincadeira, né? Mas às vezes a gente lembra um pouquinho que a gente poderia estar num momento melhor agora, se tiver que te dar a nomeação. Mas fica frustrado. Porque a gente não sabe um parâmetro exato de o que eles estão avaliando, qual é a forma que eles estão avaliando. E a gente fica um pouquinho perdido de como vai ser. Não precisa ficar perdido, Ricardo. Esta psicóloga diz que os testes realmente avaliam características do indivíduo, como personalidade, memória, atenção, inteligência e autoestima. Mas ela garante que reprovar numa prova dessas não indica problemas mentais, como muita gente acha por aí. Os testes mais utilizados no concurso público são os testes psicométricos, porque eles são mais objetivos e não dão margem à interpretação do psicólogo. É o resultado dele, é um resultado comum, independente de quem corrige ou interpreta o resultado. Não existe teste específico para cargos específicos. Na verdade, os candidatos não são reprovados num exame psicotécnico. O que se tem é que o perfil dele, as características deles, não são adequados, não estão de acordo com aquele perfil desejado para o cargo. Então, na verdade, ele não está reprovado e nem tem algum problema mental, nada disso. Mesmo assim, com medo de perder a vaga, alguns candidatos procuram orientações para enfrentarem os temíveis tracinhos, bolinhas e outros desenhos que aparecem nos testes psicotécnicos. Tudo em busca de marcar a resposta certa. A minha orientação fica restrita a ser ele mesmo durante a aplicação. Que ele realmente faça o teste da forma como ele acha que deve ser feita naquele momento. Que ele não fique procurando resposta correta, porque nem sempre a resposta que ele acredita que é a correta é a que eles querem naquele momento. Depende muito do perfil do cargo. É muito comum os alunos se prepararem bastante para a prova objetiva, né? E depois de aprovados, eles deixam de se preparar. E hoje você tem vários recursos disponíveis na internet e até algumas orientações de profissionais que preparam os candidatos para as demais fases. Inclusive para o psicotécnico, que é uma das fases eliminatórias e costuma eliminar bons candidatos. E o que diz a legislação poliana? Reprovar no psicotécnico é mesmo o fim da linha para a tão sonhada nomeação? Érica, até hoje não há uma lei federal que regulamente os concursos públicos no Brasil. Mas nem por isso o Ricardo e outros milhares de concurseiros ficam sem amparo legal. A justiça considera o uso do teste psicotécnico válido, desde que observadas algumas condições. Como, por exemplo, a aplicação da prova estar prevista na legislação que criou o cargo e também no edital do processo seletivo. Nos casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à aplicação de exame psicotécnico como etapa de concurso público, o entendimento da corte considera como requisitos a objetividade dos critérios adotados, a necessidade do método aplicado ser científico e que todo candidato deve ter a possibilidade de revisão do resultado. Então, o candidato, quando é reprovado no psicotécnico, ele deve primeiro ir à banca examinadora saber as razões do porquê ele foi reprovado. Se ele achar por bem, ele pode até interpor um recurso administrativo. Já seria mais viável para ele propor a ação judicial. Até porque o artigo 535 fala claramente que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que é chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, fui reprovado no psicotécnico, já tem os motivos da minha reprovação, eu iria direto ao judiciário discutir a minha reprovação. Eu ganharia tempo e teria a possibilidade de continuar de forma mais fácil no concurso público. A reprovação de Ricardo no teste psicotécnico significou o fim da linha para um dos concursos que fez. Mas já que não desistiu do sonho de virar um funcionário público, agora ele sabe que pode procurar a justiça caso reprove mais uma vez. Nada de deixar para lá e abandonar o objetivo de ser nomeado. Para concurso público nada é fácil, né? Pagar um bom cursinho, estudar em média seis horas por dia, que é o que eu estou fazendo, muitos simulados. E procurar sempre aprovação, é só parar na nomeação. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A dor de perder um parente, um amigo, muitas vezes se torna ainda maior diante da burocracia que se enfrenta na hora de resolver o que é preciso. Bruno é filho único e perdeu o pai na véspera do Réveillon. Eu tive que tratar, tive que fazer todo o procedimento do hospital, aquela parte de reconhecimento do corpo, assinar aquelas centenas de guias, de documentos, até que você pega aquele atestado do hospital, para você poder ir no cartório fazer o atestado de óbito. E o que desgastou mais, porque foi no final do ano, foi no dia 30 de dezembro. A mãe de Fabiana passou mal num domingo e morreu dentro do carro, a caminho do hospital. A burocracia para atestar o óbito transformou o enterro em viacruzes. Não tinha como preparar o enterro, né? Sem ser dão de dó, não tem como fazer enterro. Esperar quase dois dias para enterrar, né? Porque morreu num domingo. Enterrar só na terça-feira e ainda à tarde, ainda, foi difícil. Sem o atestado, não há enterro. E a família também não consegue a certidão de óbito. O que, no caso de Fabiana, resultou em mais tempo de espera e sofrimento. Até março deste ano, a certidão de óbito, que é de graça, só podia ser retirada nos cartórios. Que muitas vezes ficam longe e tem filas enormes para o atendimento. Era uma chateação a mais, numa hora tão difícil para uma pessoa que perdeu um parente ou um amigo querido. Especialmente no caso do Bruno, que não tinha ninguém que o ajudasse a resolver a burocracia. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a certidão de óbito pode ser retirada no hospital onde a pessoa morreu. E o objetivo do CNJ é muito simples. Facilitar as coisas num momento tão doloroso para uma família. Uma das mais dolorosas necessidades que tem o cidadão é, no momento do falecimento de um familiar, é ser bem atendido e ter, mais próximo possível, a solução dos papéis necessários para o sepultamento. Juntamente com a certidão de nascimento, a certidão de óbito é um dos documentos mais fáceis de se tirar no Brasil. A certidão de óbito é o registro da morte de uma pessoa feito em cartório, diferente da declaração de óbito, conhecida também como atestado de óbito, que é o documento emitido pelo médico que informa a data, a hora, o local e a causa da morte. Para emitir a certidão de óbito, o cartório exige o atestado de óbito, a carteira de identidade, a certidão de nascimento ou a de casamento do falecido. A certidão de óbito é necessária para entrar com pedido de pensão junto à Previdência Social, dar entrada no inventário ou no testamento de quem faleceu. Dependendo do tipo de morte, a certidão de óbito pode ser emitida na hora e não tem custos. Ao recomendar que o documento seja retirado no próprio hospital, o CNJ repete o que fez com a certidão de nascimento em 2010. Por isso, a expectativa do Conselho é a de que os cartórios não tenham qualquer dificuldade em atender a recomendação. Hoje, a maioria dos hospitais brasileiros já tem uma mesa, uma sala, onde atendem para a expedição das certidões de nascimento. Não significa aumento de despesa, não significa aumento de funcionários, significa apenas a trasladação da base de dados a serviço daquele funcionário que ali está para fazer exclusivamente as certidões de nascimento. Os donos de cartórios dizem que não há problema em atender o CNJ, principalmente nos hospitais que já têm postos para a emissão da certidão de nascimento. Só alegam que existem hospitais que o número de mortes é tão pequeno como uma maternidade, por exemplo, que não justifica a instalação de um posto. Mesmo assim, a categoria garante que ninguém ficará sem atendimento no caso de nascimento e nem de morte. Nós afirmamos que, por falta de nosso atendimento, a pessoa não deixa de fazer ou o registro de nascimento ou o registro de óbito. Nossa capilaridade é muito grande, por exemplo, para fazer o registro de nascimento, nós estamos em todos os municípios e distritos do Brasil, todos, sem exceção. Nós funcionamos todos os dias e funcionamos em regime de plantão nos finais de semana. O serviço é gratuito, tanto para o nascimento quanto para o óbito. As certidões de nascimento e óbito não são importantes só para o cidadão. Esses documentos são usados como base de dados para os estados brasileiros. A certidão de óbito funciona como um grande alimentador da base de dados do Estado quanto ao contingente populacional que ele deverá atender. A quantidade de pessoas vivas, a quantidade de mortos, motivo, idade, esses valores são indispensáveis para a elaboração de eficientes políticas públicas que venham atender a necessidade local daquele município, daquela região. E a certidão de óbito, assim como de nascimento, trazem informações vitais para que se possa pensar concretamente a atuação do Estado em benefício da população. Tendo essa determinação do CNJ dentro do hospital e a pessoa podendo fazer de uma sala para outra, nossa, isso é fantástico. Vai beneficiar muito e vai diminuir todo esse processo que as famílias têm que passar. O Conselho Nacional de Justiça pede que a população informe quando o hospital não está emitindo a certidão de óbito nem a de nascimento. A reclamação pode ser enviada para o e-mail corregedoria.cnj.jus.br O seguro de um carro é feito para ser a solução na hora de um problema. Mas para isso é preciso estar atento aos pequenos detalhes na hora de escolher uma seguradora, um corretor e a modalidade de seguro. Saiba agora o que é importante considerar na hora de fazer o seguro do seu carro. Todo mês, Alessandra reserva uma parte do salário e coloca na poupança. Ela vai trocar de carro. Ao fazer a pesquisa de preço, a professora procurou por um modelo que estivesse dentro do orçamento planejado e que atendesse às necessidades da família. Depois de escolher, Alessandra se preocupou com outro item importante, o seguro para o veículo. Aliás, ficar sem ele nem pensar. É um carro novo, é um carro que é avisado, né? Então essa questão dessa tranquilidade, você ter a seguradora, que vai te garantir, né? Um caso de uma emergência, né? Você ter o veículo de volta, até a questão de te socorrer no meio da pista, um assalto, alguma coisa. Então dá uma tranquilidade. É, uma segurança a mais, principalmente para quem divide o pagamento do veículo em várias prestações. Hoje, como a maioria das pessoas compram o veículo financiado, é uma garantia de que ela vai possuir aquele veículo até o final do pagamento, porque se o veículo é roubado, você vai ter que continuar pagando as prestações. Olha só este caso. Em São Paulo, uma consumidora perdeu o carro que tinha acabado de comprar. Ela preferiu retirar o veículo da concessionária antes mesmo de fazer o seguro. No dia seguinte, ele foi furtado. Só depois, a mulher enviou a proposta para a agência de seguro, mas já era tarde. Ao saber do furto, a seguradora se negou a pagar a indenização. Afirmou que só foi informada sobre a proposta do seguro 20 dias depois do furto. A consumidora entrou com a ação na justiça para receber a indenização, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o seguro não estava devidamente efetivado quando ocorreu o furto. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Vilas Boas Cueva, a proposta do seguro só é firmada com consentimento das duas partes. E como a seguradora não havia recebido o pedido, não poderia ser responsabilizada pelo que aconteceu. Este advogado explica que para retirar o veículo da concessionária, já com o seguro, o consumidor deve verificar se a documentação está correta. Para tirar o carro da concessionária, com o seguro, você deve aguardar a confirmação de que a sua proposta assinada foi recebida e confirmado o contrato. Algumas seguradoras podem dar problemas, que só são resolvidos na justiça. Mas, será que vale a pena correr o risco de ficar sem seguro? Bem, depois de passar por muita dor de cabeça com seguradoras, o Cícero decidiu não contratar mais o seguro para o carro. E veja só o que aconteceu. Roubaram meu carro e eu não tive a restituição do carro, porque também meu carro não era segurado. Agora, preste atenção nessas dicas. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Distrito Federal esclarece que antes de fechar contrato com qualquer empresa, o consumidor deve observar alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto de partida é eleger, o consumidor eleger um profissional corretor de seguros. Pois, através deste profissional corretor de seguros, ele irá orientá-lo quais são as suas necessidades. É o levantamento de necessidades. E, em seguida, ele vai pesquisar no mercado o melhor produto relativo custo-benefício. E para que o consumidor possa valer os seus direitos ao contratar um seguro, é preciso que ele tenha em mente se aquele serviço vai, de fato, suprir todas as necessidades quando ele precisar, não importa o dia ou horário. Na hora de escolher um seguro, as referências de amigos e alguns orçamentos para avaliar os preços de mercado e as coberturas disponíveis ajudam muito. Os valores de um seguro variam de acordo com a idade e o sexo do usuário, modelo, frequência do uso e segurança do veículo. O perfil do cliente que é usado para calcular o valor da pólice precisa ser respondido com o máximo de clareza e exatidão, porque qualquer informação errada pode ser usada pela seguradora como motivo para recusar a indenização de um sinistro. A franquia que é o valor pago quando o seguro é acionado e a assistência oferecida pela empresa, como, por exemplo, o reboque e o carro reserva, são detalhes importantes de um contrato. E antes de assiná-lo, analise com cuidado o item exclusão, ou seja, tudo o que o seguro não cobre. Caso você troque de carro, avalie se vale mais a pena endossar a pólice vigente ou fazer uma nova negociação. É, Poliana. Além disso, o consumidor deve exigir do corretor o manual da pólice, onde contém toda a documentação e orientação do seguro. E no caso do roubo ou acidente, avisar imediatamente a seguradora e dar entrada no chamado sinistro, porque a seguradora tem até 30 dias para pagar o segurado. Lembrando que não é preciso esperar um avaliador para entregar os documentos. E o cistro, ah, hoje, sem seguro e sem carro, ele se arrepende pela falta de cuidado e diz que aprendeu a lição e até aconselha. Eu diria que eu tomei um prejuízo. Eu diria faça o seu seguro. Mas procura ver quem é a seguradora. Uma dica importante é o bônus que o segurado passa a ter a partir do segundo ano de contrato, caso não tenha acionado algum sinistro. Esse bônus é pessoal e intransferível. Ou seja, ele é da pessoa e não da seguradora e nem da pólice. A cada ano que o seguro não é usado, esse bônus aumenta, o que significa mais desconto na hora de negociar. E tem mais, o uso do serviço de assistência como guincho não compromete o valor do bônus. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. E na semana que vem a gente se encontra. Então, até lá. Tchau. 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 Tchau.